Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, é nóis. Vamos cuidar o dia de hoje, uma bênção pertence a Deus, a vida é louca. Chapanhe, tiro pro alto, lá na água, na binária. Chapanhe, tiro pro alto, no coqueiro, na binária. Quer amor, bota vermelho, quer grana com amarelado. Tô falando é da calcinha que vai baixo da sua saia. Entra ano e saia, agora eu não quero saber de nada. Só da cor da calcinha que vai embaixo da sua saia. Qual calcinha que vai embaixo da sua saia? Qual calcinha que vai embaixo da sua saia? Deixa eu te falar, nada mudou e nem mudará. Nós sempre foi sem juiz e a tendência é piorar. Vinte e vinte e três eu fui bomzinho, por causa dela eu fiquei mal. Se prepara, tá chegando o carnaval. Se prepara, tá chegando o carnaval. Vinte e três eu fui bomzinho, por causa dela eu fiquei mal. Então se prepara, vai tomar surra de pau. Se prepara, vai tomar surra de pau. Mais uma vez, nós tacou dentro e mentiu. Tô igual aquele remédio, tomou dor e sumiu. Mais uma vez, nós tacou dentro e mentiu. Tô igual aquele remédio, tomou dor e sumiu. Ano novo, carnaval na porta, vou fazer de quitar com os de outra. BH só tem mina gostosa, para os caras o pescoço entorta. Vou deixar um recado aqui, mas não quero ver ninguém bolado. Se eu dei trabalho em dois mil e vinte e três, vou ser pior em dois mil e vinte e quatro. Tá tudo a caralho, 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 caralho. Se eu dei trabalho em dois mil e vinte e três, vou ser pior em dois mil e vinte e quatro. Tá tudo a caralho, 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 caralho. Se eu dei trabalho em dois mil e vinte e três, vou ser pior em dois mil e vinte e quatro. Ministério da Aranha te verte. Caiu na teia, tu se diverte. Fim de ano ela diz que não quer piroca Mas vai abrir uma exceção pra minha tropa Baboquim, 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 baboquim Vai aquecendo essa xoxota Baboquim, 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 baboquim Comprou até calcinha nova Gostoso, 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 gostoso Rua da água sempre lota É o paraíso da gostosa R, 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 D, A R, D, A Se a piranha não viaja É aqui que ela vai gozar R, R, D, A R, D, A Se a piranha não viaja É aqui que ela vai gozar É aqui, é aqui É aqui que ela vai gozar É aqui que ela vai gozar É aqui, é aqui É aqui que ela vai gozar É aqui que ela vai gozar É aqui que ela vai gozar Mas a pergunta que não quer calar Mas a pergunta que não quer calar Qual calcinha que vai e basta a sua sai? A pergunta que não quer calar